Olá pessoal, Jack Ryan é um velho conhecido meu, acho que foi no começo dos anos 90 que comprei o livro Perigo Real e Imediato, primeiro do Universo Ryan, seguido por A Soma de Todos os Medos. Ryan é um analista da CIA, Central de Inteligência Americana, que faz o papel de superagente e participa das aventuras emocionantes nos diversos continentes do planeta. No último sábado eu terminei de assistir a saga produzida pela Prime Video, seriado de quatro temporadas, contando histórias as mais variadas e disparatadas sobre o instigante personagem. A quarta e última temporada tratou sobre uma ameaça de bomba química contra os Estados Unidos que estaria sendo produzida por narcoterroristas da Croácia, mais uma vez, de tirar o fôlego. Ação bem orquestrada, com falas necessárias e sem muita perda de tempo. É possível de imaginar o nível de adrenalina que esse tipo de programação produz. Jack Ryan consegue a dica de um infiltrado sobre o plano terrorista. O sujeito pertence a um cartel do tráfico de drogas e passa a colaborar porque deseja um futuro melhor para sua família. No meio do caminho, os percalços de sempre. Muita ação, tiros, troca de socos, tensões e mistérios. Há mais infiltrados, e não apenas ao lado de Ryan. Haja vista que os narcoterroristas contam com a colaboração direta de uma alta autoridade da República Americana. A nova diretora da CIA, amiga de Jack e capaz de uma série de protagonismos interessantes, decide engajar na causa da descoberta. Mas nem sempre as coisas funcionam como deveriam. A namorada do superagente é sequestrada para garantir que ele recue de suas investidas contra os bandidos. Ele consegue salvar a donzela, mas ele próprio é feito refém e barbaramente torturado. Em meio às torturas, descobre o nome do poderoso infiltrado e que estaria passando informações e autorizações vitais para os marginais. Aqui temos um ponto de concordância fundamental na política americana com aquilo que estamos acostumados a ver e vivenciar no Brasil. Seja numa simples prefeitura municipal, seja na presidência da República e no Congresso Nacional. Ryan se depara, talvez, com o maior de todos os desafios que já teria enfrentado. A impossibilidade em agir perante o poder político do seu oponente. E então, em frente ao Congresso, ele faz o seu desabafo. Não adianta quantas vidas sejam sacrificadas para tentar enfrentar o crime, para levar os bandidos ao banco dos réus, para condená-los, se possível. Não importa quantas torturas sejam impostas a todos de sua equipe. Haverá sempre alguém no topo que se julga e, de fato, o é inalcançável. Para essas pessoas, o poder não traz a ilusão da eternidade. Ele é a própria eternidade. No Brasil, os esquemas de corrupção estão infiltrados em todos os recantos. Não se pode imaginar que um dia esses esquemas sejam arrebentados e seus integrantes devidamente punidos. Está aí Lula, Renan Calheiros. Não diante das coisas que temos testemunhado de três ou quatro anos para cá. Soltura de marginais condenados, anulação de suas condenações, habilitação política, eleição presidencial suspeitíssima, caçações sem crime, perseguições brutais a desafetos do sistema, campos de concentração em Brasília, ministros da Suprema Corte sendo achincalhados nas ruas do Brasil e outros países. Penso que Jack Ryan teria aqui um campo fértil para suas ações mirabolantes e emocionantes conclusões. A propósito, a segunda temporada, que para mim é a melhor de todas, trata sobre a ditadura na Venezuela e mostra campos de concentração em plena selva amazônica, com presos sem acusação, condenados sem o devido julgamento. Jack Ryan, como sempre, resolve. Quanto a nós, na vida real, definitivamente não temos quem nos defenda. O crime se impõe sem medo e sedento de ódio por todos os lados. Tony Rodrigues, Além da Notícia.